Dose dupla do litoral, seu farol. Toma farol, pega farol. France litorâneo. Oxi. France fruto do mar. Esse é o 1. Vai lá. O pré-candidato se reúne com o Rafael e anuncia a desfiliação do Solidariedade. Vem PT e vice de Hélio. Tem vídeo. Tem vídeo. Eu acabei de assinar o requerimento do meu pedido de desfiliação do partido Solidariedade, no qual eu sou o primeiro suplente de deputado estadual. Aqui agradecer ao presidente Evaldo Gomes por todo o tempo percorrido. Dizer que a vida tem sempre novos caminhos e nós precisamos percorrer. Porra não, France. Porra não. E essa definição veio um dia depois, poucas horas depois da reunião do Hilder Monção com o governador Rafael Fonteles na tarde de ontem. E muito se especula dessa possibilidade dele ser vice do doutor Hélio. O que ele diz oficialmente é que mantém a sua pré-candidatura no município, mas o destino dele pode sim ser o partido dos trabalhadores. Ele que já recebeu o convite para se filiar ao PT. Então, possível vice. France Teixeira está especulando no PT. E o Farol especula brigas, claro. Já temos um duelo. Já temos um duelo formado porque a vaga de vice do doutor Hélio, o presidente regional do Solidariedade, o deputado estadual Evaldo Gomes, me disse hoje, vai ser do presidente da Câmara de Vereadores de Parnaíba, Daniel Jackson. Também conhecido como Daniel Jackson. É um nome internacional. Repita. Evaldo disse, o vice de doutor Hélio será o presidente da Câmara de Parnaíba, Daniel Jackson. Daniel Jackson. Também conhecido como Daniel Jackson. Que é do Solidariedade. Que é do Solidariedade. E eu só trago a afirmativa do deputado doutor Hélio, quando eu falei sobre essa possibilidade de o Solidariedade indicar esse vice, o que ele me disse foi, o Evaldo tem sido um importante parceiro na articulação em Parnaíba. Então, o doutor Hélio conta bastante com o Evaldo e pelo vice está ajudando. Está vendo, Dari, como é que a Apoliana está macumunada com você? A Apoliana está macumunada com você contra o França? Claro. Enquanto tem um que quer o vice, né? Zange, Supergêmeos, é assim, ativar. Ativar. Supergêmeos, ativar. Vai, França, rebata. Amadeu, enquanto tem um que quer a vice, aí no caso Solidariedade com o Daniel Jackson, já tem outro nome que é especulado que não quer nem saber. É outra manchete. É outra manchete do França. É Parnaíba News 2. Parnaíba News 2. Flaviana Veras da voadora em quem crê em chapa com Hélio tem uma cartela com a reação dela, Amadeu. O que falou Flaviana Veras Farol? Vamos lá, mulher do deputado federal Florentino Neto. Olha aí. Não existe essa possibilidade de serviço de Hélio. Florentino e eu estamos fora dessas discussões. Não concorremos a nenhum cargo nas eleições e qualquer especulação nesse sentido é falsa. Nós consideramos que ao invés de plantarem insinuações e especulações, as pessoas interessadas em concorrer devem estudar a realidade da cidade e trabalhar para apresentarem um plano de governo realista, execuível e desenvolvimentista. Opa, quem foi que disse epa? Assistente social Flaviana Veras versão pistola. É, eu senti várias indiretas diretas ali, Amadeu. Quem está interessado em concorrer... Mas é direta para quem? É para quem? Eu não entendi não, não compreendi não. Me ajudem. Eu senti que seria para o doutor Hélio, né? Ah, porque... Não, o que é isso? Kátia? Kátia? Não me ajuda, Kátia? Amadeu, eu lamento. Lamenta.